Na ultima parte, não sei se a minha desgraça que nós estávamos nos metendo aqui, né? Eita, mudaram a bandeira dessa galera aqui, hein? Olha lá, mudaram a bandeira dos homens do caos, velho. Olha, ficou mais legal, hein? Olha que bonito. Muito melhor que a antiga, convenhamos, né? Como é que ficou aqui na diplomacia? Ah, eu achei mais legal que a antiga, velho. Ah, ficou legal, velho. Mas não é porque eles mudaram as bandeiras que você não pode matar eles, viu? Sim, meu senhor. Abre suas armas! A antiga é chamada. A antiga é fútil. Bom, o Marlos não conseguiu alcançar aqui nesse turno, né? Então, pera. Para fortalecer o império. Abre! Bom... O que o império pediu? Tá, e aqui a gente vai pegar a Praga Skaven agora, né? Já começar daquele jeito. Para tirar essa cidade mega importante aí do... Dos Skavens. Pera aí... Vem pra cá. Tirando a Praga Skaven desde... Quer dizer, Fosfernal. Já ajuda bastante aqui... A situação da nossa guerra aqui para poder focar no caos, né? Que a força dos Skavens do Globo Fosso tá aqui. Então, vamo lá. Tá, a gente vai atacar desse canto aqui. Pra tentar evitar o maior número de tores possível, né? Padrão. O reforço já vai vindo aqui também. Vocês vêm pra cá. Você... O Fogaço agora tá na carroça dele, né? O Fogaço agora tá na carroça dele, né? O Fogaço agora tá na carroça dele, né? Você fica aqui com esse negócio. Vocês... Fica aqui, que vocês vão subir na frente provavelmente, né? Começa... Vem pra cá. A Militia pode subir aqui. O General pode subir também. O Fogaço só chega perto. Vocês aqui também. Segue o jogo. Pode subir na muralha aí, viu gente? Ajuda nós. Águiazinho pra cá. Os Ugros. Vamos lá pegar a catapulta que é a peste, né? Já tá tudo aqui mesmo. Os patrulheiros... Podem ficar... Opa. Porquinho. Ali está a missão de vocês. Search and destroy. Sim, meu senhor. Nossas armas são suas! Opa! Sim, senhor! Sim, senhor! Rapidamente! Desconexão! Formação! Beleza, estamos já em cima dos morteres com a catapulta ali e afins. Os cavalos estão subindo aqui, atacando essa galera aqui. Sem catapulta que a peste fica bombardeando a gente, a nossa vida vai ser muito melhor. Já apareceu esse gênero do monologista, ou ele está só brincando de tirol por enquanto? Ele está aqui embaixo. Eu preciso ter um mondia, dois monges da praga, não, corredor letal aqui. Eu posso! Pior que eles nem tem um mondia, não. Melhor ainda pra mim. Mas toda hora que eu venho aqui pra trás, vocês vão lá e envocam um cara atrás de mim. Sim, gênero! Vamos! 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 Vamos pegar os morteiros agora. Aí, passou da linha e já era. Oh my fucking god! Oh my god! A velocidade! Senhor! Sim, Senhor! Entendido! Senhor! Não se ligue! Não se ligue! Não se ligue! Não se ligue! Pegue o lugar! Sigma corpos! Vamos! Sim, Senhor! Show-nos a fonte! É assim que a gente bota eles pra correr. Só preciso que vocês saia daí. Não foi suficiente, merda. As atragalhadoras subindo na muralha. Com um novo mod de circus também pra fazer isso com os scavens. Colocar as equipes de arma na muralha, o que é muito legal pra defender. Sim, Senhor! Atragalhadoras subindo na muralha. Nós estamos prontos! Uma investida será que é suficiente pra vocês correm de vez? Vamos testar. Provavelmente vocês vão prender a gente, mas... É, eles já estão recuando, não esquece. Vamos ficar atirando neles aí mesmo. Vou deixar só a águia aqui, o dragão vem ajudar desse lado aqui. A gente faz o rescoe aí. O portão já foi. Esqueci de esconder a prévia da Live, pra conservar FPS. Embora em batalha sempre fica 60, mas... É melhor. A gente faz o rescoe aí. Aqui vai ser Soprinho da Alegria no portão. Esses caras de alabarda. A gente faz o rescoe aí. Monto nessa praia tempestuosa aqui. A gente está em cima de 5. Entra aqui e fogaça. Vamos soltar a bomba de resistência física. E... Quase lá. Foi. Show-nos o foco! Sim, senhor! Os soldados do Império! Os patrulheiros podem vir para cá. O resto podem entrar aqui bonitamente. Sem problemas. Pegar posições! Os soldados do Império! Sim! Vá! Espere! 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 Estamos prontos! Estão prontos! Estão prontos! Sim, general! A avaliação pronta! O que você pediu? Prontos para a guerra! O que está segurando o trânsito aqui velho? O que está segurando o trânsito aqui velho? Só entrar aí meu povo! Nem dói nada! É que só pegou um tirinho ali né? Mas você é louco que essa torre de Skate é forte pra cacete velho. Vá! 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 Prontos para a guerra! Vá! 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 Rasão! Quintus! É a guerra! Eu, eu sei o que é isso! Se eu libertar a KDK ali em cima, provavelmente em KDK eu já vou passar pra eles Que eles vão fazer bom uso da cidade aqui, não sei se eles vão conseguir a tempo né Devido ao que se aproxima aqui Mas não consigo a gente tentar Você está com uma unidade de pequenos do Reino Fronteiriço? Sim, é um dos argumentos renomados que eu ganhei do Império 40kg de cidades pra eles Coloco isso aqui, defesa corpo a corpo Companhia de mercenários da Tileia, aquilo ali Quem chama? O que está nessa região amaldiçoada? Vamos sair daqui por favor Eu vou marshalar a banca A conhecimento é o seu Outro exercício de poder Alguém para ele Para as províncias? É hora Sigma com o reino a partir de cidades Eu servei nenhum mestre Se vira porque eu não vou ajudar mais, eu vou subir agora que meu reino Raffling está em perigo, velho. Se bem que eu vou mandar vocês para ajudar ali na direita contra o Malus e aquela galera, né? Até chegar aqui os caras devem perder boa força aí, os caras do caos, não é possível. Tá, você já mexe. Esse daqui não mexe ainda. O que tem aqui em castelo Von Rauken? Só Fimir. Eita, morreu um ainda. Daria para libertar Ostlund, o que seria muito bom, mas eu vou ter que escolher para o Império. O Império vai saber o que fazer aí. Problema no Império, não há reforços disponíveis, mas o Imperador mandou fundos adicionais. Ok, né, velho. A crise chega para todos nós. Colocar aqui para bufar os Rafflings ainda. Aí tem aquele outro exército que eu tinha montado de árvores, cadê? É, esse daqui que eu estava vindo recrutar de Gagão. Felizmente eu estou no pixel certinho para recrutar aqui. Pronto. Agora aqui é só pegar Dragões. Infinitos Dragões. Aqui no Pináculo de Prata eu falei que talvez eu vou botar alguém para defender melhor aqui, né? Dos exércitos que podem surgir aqui, já que a cidade tem 20 na Guaranição. Não é o melhor exército do mundo, mas... Talvez com algumas unidades aqui. Deixa eu ver, a gente tem 3 antigrandes aqui. 5 antigrandes, na verdade. Vou precisar de mais Warden para lutar na muralha, alguém para dar buff ou sei lá, algo do tipo. Tirar a liderança. A gente já tem coisa para contra-atacar essa liderança. Dá para pegar o Ogros também. O Ogros com certeza seguraria muito bem ali o portão. Não, mas se eu libertar, o Ostras já parece como um vassalo, velho. Diferente de que Slave que segura o tranco, o Ostras já vai ser confederado em 2 segundos. Eu não ligo do Império não ter todos os senhores lendários do Império, não, velho. Morrer, morreu. Morrer, morrer, morrer. Esse exército na garonde do tiro aí, hein. O bizarro é que o tiro está engolindo na garonde, mas o Malakive também está engolindo o vórtice. O mapa está uma loucura. O mapa está uma loucura. Correu, esse outro aqui também correu. Embora ele não tenha uma lâmina escura, igual o Malakive, lâmina escura, lâmina escura. O Tzotek foi confederado. O exércitozinho aí... Interessante, hein. Bastante praga tempestuosa. Vou se juntar um lixo aqui, mas... Primeiro ali está forte, vai, com reforço de praga tempestuosa. Império botando uma esfera para correr, normal. Opa, será? Será? Tem. Aí, o coach chutou todo mundo. Você ainda tem exército aí, pera. É só terminar de matar. Correu agora, óbvio. Não tem força. Depois de brigar com dois full stack. Boa. Muito boa. Falta só o... Azrik aí em cima, né. É o Azrik que fica ali? Nem lembro. E os homens férios também, né. Aí a invasão do Cabal vai estar acabada, praticamente. Ah, casador ganhou? Espero que sim. Ganhou. Boa, casador. Assim, aquele exército do Clã Vucoso pra incomodar é só vocês atacar as ruínas agora que eu pedi, né. Não com exército de mineradores, né, Thorgrin. Ou Kurgan. Céu, eu comprei um sorvete bom, hein. Comendo aí, ó. Não é jabá nenhum, que não tem patrocínio nesse canal, mas... Sorvete da Jundia. Um potão de dois litros de três chocolates. Meu amigo, o chocolate amargo deles é uma delícia. É, não vai dar tempo de libertar os anandes que era Cadegar aqui, vê. Antes do caos chegar. E também não compensa eu segurar nessa cidade, porque não vai dar. Mas como é que eu vou matar o Scar, maluco? Tem que chamar o Simba. Bom, pelo menos eu tirei aquele mod lá do... Do caos, né. Que eu tornava aqueles senhores lendários lá. E... Então não tem muitos senhores lendários do caos aí pra gente brigar na primeira wave, igual eu tinha antes. A Cisarian tá louca pra Moria, né, velho. Ela tá pedindo pra Moria. Ela tá sambando a cara dos inimigos, literalmente. A Tileia chegou lá no vórtice. Tá caçando o Octírios, então, né. E... F Exército de Mineradores. E... Tomara que vocês ganhem, velho. Porque esse aí é um full stack que tá em marcha. E... Nada não ganha, não. Puxi. Compreensível, tem um bom dia. Esse cara tá aí com o Tonork negro aqui. Eu vou eliminar essa cidade aí, velho. Só me dá dois segundos. Tem na HXL ainda também que eu tenho que eliminar. Os Femirs tão vindo aqui com exércitos fortes. Atacar a Vox Grade. Esse cara tá mega evoluído. Mas o Império, quando eu chegar aqui na linha de frente contra o Carlos, vai ajudar muito, velho. É que com o Cabal e os homens férios enchendo o saco dele, realmente vai ser difícil. Minha mão está perto da minha. Treinador não se permite descansar, mente vazia, a Oficina do Diabo. Passou vários turnos em atitude de marcha. Alcanço de movimento mais 5%, linha de divisão também mais 5%. Confederação do Teclas com Tyrion. Clã Vucoso foi destruído. Fatores coloniais. Essas sociedades anônimas, se os ventos do comércio forem favoráveis, provavelmente deixará tanto os administradores quanto acionistas podres de rico. Amém. Renda de comércio mais 10%. Aqui agora a gente coloca então... Esse daqui ajudaria. Espurgo das raças destruidoras. A mácula do caos foi observada aqui. Não podemos permitir que algo assim se firme. Remova imediatamente. Para a gente ganhar mais bônus ao lutar contra o caos aí. É o que a gente mais precisa nesse momento. Pegue o tempo. O que o imperador pediu? Eu vou armar os meninos. Eu vou armar os meninos. Mas os anões não me ajudaram muito aqui. Talvez Zufber. Já que... Já que... Já que... Já que a Kadegak foi de base. Zufber... Fossa Infernal. Para você eu sei que ainda é adequado o clima. Essa a gente está level 4. Então vocês têm uma guarnaçãozinha até que decente aí. Espero que vocês consigam fazer alguma coisa. Tá. Glibfuch. A gente tem aqui a cidade dos orcos para limpar. Vamos lá. Beleza. Apenas suas armas. Já tem até a guarnição construída aqui com uma estrada maravilhosa. Se bem que é essa aqui, né? Já tem um santuário de corrupção. Tem um negócio de recrutamento. Pode tirar essa daqui. Aí aqui agora... Eu posso recrutar... Tirar essa galera aqui. Recrutar uns warden. Quer dizer... Cozinheiro. Confundir tudo. Jacã, mestre do tompeiro. Coloca... Ferir. Sei lá. Não tem mais o que colocar para você. Tá. Aqui em cima vocês já mexem, né? Frodo Bolseiro. Vem para cá. Coloca a lâmina corpo a corpo. Faramir. Coloca a armadura. Tá. E vamos seguindo aqui rumo à cidade dos zonas do caos, né? Porque não vai dar em nada se a gente não fizer alguma coisa ali. E veja quem talvez chegue no próximo turno aí. Não, chega no próximo turno assim. Eu espero para mexer. Finalmente. Vou conseguir tocar no exército também. Então esse daqui é o que está do lado lá também, né? Já mexi. Você também. Pipwick. Você, eu não mexi. A gente não alcança ali ainda. Então vamos... Uma leve acampada aqui. No castelo mesmo. Para a gente pegar o Femburgo. Normalmente o Surtag vai querer ter qualquer ideia com a gente aqui, né? Mas faz parte. Ah, ele vai querer ter qualquer ideia com o castelo com o Hawking, né? O Sigma está certo. Bênis. Peraí. Não vai querer ter qualquer coisa. Acordem o ataque dos aliados aqui de novo, que ele deve estar meio perdido do que fazer da vida. Vai pegar o Malofax e Stirland Vai pegar o Malofax Bretônia Malofax Quero todo mundo caçando ele, velho Chileia Você vai pegar essa cidade aqui que ele conquistou Aqui debaixo Ahm Vou coordenar os ataques da Bretônia aqui Porque eles estão meio loucos ainda, né É fora que vocês viram a vassalha de Mucilom, mano Boa parte de vocês Aí é complicado A gente vai ter que bater em todo mundo aí Pra botar vocês nos eixos Tá, garimpeiros Vocês estão meio ocupados, mas vocês estão Bastante longe de casa Eu vou mandar o Nakai Nakai não é muito fã do caos, né Nakai, vai o seguinte Vai dar um rolê aqui em cima, ó Aí, Ordem Dourada Também tá sem alvo, né Qualquer exército do caos que você puder pegar Você já me ajuda bastante Bastante de Amix Stirland, Malenburgo Não tá em guerra com o Cabal Não tá em guerra com os Skaven Só com o Caos, então Caos neles Clã em Globo já mexi O Tyrion Não vou ter que apagar ele na guerra do Malekith lá Que pra ele já tá uma bagunça, né Zufbar Intercarga seus exércitos para o norte Será que vai fundir a primeira invasão com a do Cabala e a do Arkham? A do Cabala já tá quase morta, tá vendo? Quando a gente passou o turno ali O Império conseguiu bater no penúltimo exército dele Só falta o Malofax, que tá bem fraco Então não tá tão difícil, não O problema é o Arkham mesmo, quando ele vier, né E eu não seguro ele Tranquilamente eu tô ciente, mas Se a gente conseguir pegar uns exércitos isolados aqui Dá pra acabar com a invasão Porque o problema do Caos é quando tá todo mundo junto, né Mas se você conseguir dar conta De tudo junto Que foi isso que ela disse, inclusive É complicado Mas Se você conseguir cuidar de todo mundo junto Naquele gargalho igual a gente fez com os anões Maravilha Mas os Rafflins não tem artilharia boa pra fazer isso Deixa eu deixar acelerado, né Porque Isso aqui meio que a gente já viu tudo Também não é condicionado demais aqui Só o exército do Caos andando pra lá e pra cá Tá, aparentemente o Império conseguiu destruir lá de novo o negócio Restauraram a facção de Midland, o que é bom Mais alguém aí pra vir ajudar deles Ao invés de pegar aquela cidade que eles tinham pegado Caralho de Carga atacar o Império Chega aí, mano Só mais um na lista Como se eu realmente quisesse Pra nadar longe neste momento, né Boa e Monde Gerença Militar Pode ser Boa e Monde, vai Se você bater no Henry Cameron pra mim Eu vou ficar muito feliz Você tá jogando com quem? Eu sempre coloco no título Eu tô jogando com os Rafflins Os Hobbits Os pequenos Como você preferiu chamar eles Fatores coloniais Fatores coloniais A Mir pode colocar a armadura Tá, aqui a gente ataca a cidade Igual eu tinha feito, normal Podia ter salvo de novo Que vai que zoa, né? Agora é tarde demais Escamas resplandecentes Tal é o brilho sobre cada escama resplandecente Que o inimigo não consegue, senão se ofuscar A ordem é mais 4, defesa corpo a corpo Mais 5 Viridade passiva Escamas resplandecentes Tirando até corpo a corpo dos inimigos em volta Beleza Beleza Pode colocar ferir aqui Vocês vêm pra cá Vêm pra cá Vêm pra cá Eu vou até dar um save aqui, velho Preciso esperar o cara intermediário andar lá Vou até dar um save aqui Pra caso crash de novo, né? Vou ter que passar o turno de novo E ver as coisas acontecendo diferente Porque o Império, por exemplo, não tinha libertado É... Não tinha libertado Midland Na primeira vez que a gente passou o turno, né? Aqui a gente pode vir até aquele lado do castelo Até que o Império consiga fortificar ele E aí a gente vai ali depois pra atacar o Offenburgo E aí a gente vai ali depois pra atacar o Offenburgo E aí a gente vai ali depois pra atacar o Offenburgo E aí a gente vai ali depois pra atacar o Offenburgo Eu vou marshalar o Banco Aqui... Provavelmente o Praia vai cair pros monstros e pro caos também, né? Que es leve Duvido muito que segure Embora tenha guarnição alta A tisarinha não tá recrutando só unidade de lixo ainda Mas ela é mais pra servir de atraso pra mim mesmo Em cima deles Tá, vem pra cá Frodo já mexi Você já mexi Você também Eu vou marshalar o Banco Aqui agora a gente pode tirar essa aqui, igual eu tinha feito Pega os cozinheiros Os aulas de guia já estão setadas aí Naquilo de Kislev eu mandei? Não, então Kislev Qualquer coisa que você conseguir tirar de mim aí já é um alívio A Zubbar tá subindo com um exército só É porque eu não mandei usar a aula de vocês, né? Tá subindo com dois, né? Não tá muito forte, né? Mas... A passagem de level 5 tinha que tá melhor Se eles perdessem o exército lixo aí, eles recrutam coisa melhor Tenho certeza Qual a história da facção? Cara, basicamente eles são uma província do Império Que é uma região aí pacífica, nível condado dos Senhores Anéis Não se envolve muito em conflitos São ótimos cozinheiros E é isso aí, velho Nada muito a acrescentar, não Não é uma facção que tem grandes histórias por aí Mas na mão de mod Você até tem essas facções quase esquecidas Elas brilham maravilhosamente O Bilbo tava chegando aí no exército do Frodo ainda Ele tava vindo de longe Seguidores de Nagashi Com certeza, que é um pacote na agressão Império nervoso, né, velho Chegando com a fura de todos os deuses Tem algum exército bem lixinho aí seu, hein, Império E um exército só não vai servir pra atacar o caos, não, mano Mas vamos lá, eu confio Tome todos vocês Só vamos E tome de novo Pega a cidade agora Pega a cidade, pega a cidade, pega a cidade Pega a cidade, pega a cidade, pega a cidade, por favor Por favor, pega a cidade Não, não pilha Pega Se você pegar eles vão ficar sem cidade Próximo turno eu acho que ele pega Tá quase acabando a noite do caos aí, velho Botou os caras pra patinar Bom, Remond matou um exército dele Não sei pra quê Bela exército, hein, Luen Digno de um rei O rei e seu arqueiro Fiel Tizarina vai meter o pé, provavelmente, né Ela não vai ser louca de enfrentar essa galera, né Aí o corpo do lado do rio, ok Nagarond vai começar a perder a guerra pro Tyrion Que tem os exércitos do caos que aparecem lá também, né Então O Tyrion vai descer o carrinho lá no caos de Nagarond Enquanto a gente briga com o caos daqui Ela é louca? Pois é, velho É como eu falei Ela tinha que jogar a espada e resolvia toda a treza Deixar a espada no chão lá É tipo aquela brincadeira do chão é lava Só que se você pisar no chão, você congela Rapaz, ainda bem que eu decidi jogar Warhammer hoje Porque se eu tivesse aberto a Dota Eu prometi a dormir no meio da partida Enquanto os caras estão lá farmando Eu tô assistindo o farm De suporte Eu juro que eu ia dormir no meio da partida Eu ia acordar provavelmente num Mô-mô-mô-mô-mô-monster Kiu 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 É, a guerra está tão acirrada que tínhamos que acionar os mercenários da Tileia para participar, velho. Situação, como sempre, meus amigos, é tensa e dramática. Tem microfone no Dota, tem sim. Voice chat. Bom, espero que esses exércitos de Zulfbar ajudem em alguma coisa. Ah, ele não vai pegar sozinho, né? Ah, bom, uff. Se ele pegar as casadatas sozinho, eu juro que eu ia pistolar muito aqui, velho. Prague vai cair também. Pou. Tristinho, X-Leve. Eu juro que estou tentando fazer o meu melhor, X-Leve, mas... Dois exércitos para contra dois não dá muito bom, né? Minha mão está perto do meu, Michael. Tratado de paz? Não, você é aliado dos ratos. Deixa essa fossa infernal forte logo aí, anões, por favor. Monta um exército ali, vai defender as das de vocês, qualquer coisa. E você, ataca esses três stack ali, o Henrique, meu querido. Império ganhou ali, boa. Agora eu só volto pegar as cidades e acabou o cabal, hein? Pegou as cidades e acabou o cabal. Deixa eu só marcar ele aqui de novo. Ainda foi o Boris que pegou, hein? E quantos aliados? Aliados militar e vassalo? Cara, vassalo, eu tenho dois. Aliados militar, três, seis, nove, onze. Defesa, eu tenho dois. Tem muito, velho. Tem alguém que possa decombrar isso aqui? Rebeiros! Chevaliers de leoneses. E convido a vocês a dizer sua paz. Qualquer ajuda é muito bem-vinda nesse tempo. Nesses tempos difíceis. Com a paixão. Cavadeiros da chama. Vem para os louros do mundo. E eu ouvi suas demandas. Como é que seu dinheiro está fraquíssimo e você quer pagar 1.500 por um pacto de inagressão? E lagartos? E é o começo? Vem para as províncias. Vem para os louros do mundo. Vem para os louros do mundo. Vamos salvar aqui. Vamos lá matar a macha e o urso, felizmente. Tá bom atacar desse lado aqui mesmo. Rangers, fiquem aqui. Wardens. Aqui. Glebefruit aqui na frente, que vai subir na muralha. Jacquin, mestre do tompeiro, fica aqui. As galinhas ficam aqui. Beleza. Ogros. Vem bater aqui. Glebefruit pode subir aqui. Vem para cá vocês. Eita, missus da perdição também. Uh, isso vai machucar. Ah, isso vai machucar muito. Sabe que eu acho que falta em Norska tinha que ter unidades de assalteadores, mulheres ou valquírias. Sim, é, as escudeiras. Sim, é, as escudeiras. As escudeiras de Norska com certeza fazem falta, velho. Vem! Vem lá! O que você pediu? Vem! Atraia-los agora! Sim, senhor! Vem para a guerra! Vem para a guerra! Vem! Nós somos o Sigmars, garota! Eita, missus da perdição! Nossa, essa torre machuca horrores! Temos que limpar essa muralha, velho. Rápido. Nossa, velho, que tiro, velho. Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Estão prontos para o fogo! Não vão atrás! Nós somos SIGMAR! Traga o tompeiro, Jacquin Desativaram aquela torre ali, menos mal Nós temos que nos preocupar agora com essas aqui do meio O que você pediu? Sim, general! Nós somos SIGMAR! Parou ai meu Se sobrar alguém nesta vida para lutar na muralha, lutaremos Fica aqui perto para dar resistência de dano aos caras Resistência física, qualquer tipo de resistência a gente aceita Não se resta! Não se resta! Sim, senhor, rapidamente! Vamos agora! Pegue para a terra! A senhora de Norska queria muito que saísse a Valk e a Sangrenta, né? Campinha de Khorne Que o modelo dela é sensacional Mas ai... sei lá se vem Norska ainda tem que lançar 4 senhores lendários para fechar a marca de 6 que eles estão fazendo Não tem tempo ainda Estão preparados! Estão preparados! Estão preparados! Estão preparados! Estão preparados! Sim, general! Sim, senhor! Condições acessíveis! Estão preparados! 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 Sigma, nos guarda! Vem! 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 Estão preparados! Prontos! Prontos! Vem! Prontos! 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 Para o Emperor! São Paulo! Sim, general! Prontos! Peguei-se! Nós somos os irmãos de Sigmar! As nossas armas são suas! Entendido! Estão por aqui! E o começo! Raiders! Sigmar! O que é isso? 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 Agora nós estamos atingindo! O que é isso? 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 Alguém jogando magia... Glória ao Império! Estão sentindo! Sim, senhor! Achei esses orcs negros aqui que estão fugindo Nós servimos o Império! Nós esperamos a sua ordem! A gente deve arrebentar eles Já que eles são... Anti-Fantaria, não anti-Grande Igual as galinhas, embora eles tenham magia Se aproximando Já pega eles também na corrida O Sigmar nos guia! Sim, senhor! A velocidade! O Império nos envolve! E o nosso cão vai segurar todo mundo Sem problemas Vamos! Sim, senhor! Vem rápido! Sim, senhor! Vem fora! Sim, general! O que você acha? Não vai dar, né? Então... Qual aqui? Show-nos o telefone! Estou esperando as ordens! Sim, senhor! Entendido! Código Sigma! Código Sigma! Estou esperando as ordens! Nós estamos prontos! Prontar uma guerra! Prontar uma guerra! Prontar uma guerra! Trata aberta com a raiva! Prontar uma guerra! Prontar uma guerra! Hoje ele vai na guerra! Temos um combate! Prontar uma guerra! Temos dois cãs! O que é? Corregar o combate! Tá, aqui a gente vai ocupar também, né? Pra fechar a província Cutela de bronze Dizem que o cutela de bronze veio de outra dimensão Essa estrave é terrível, ele pede sangue Força da arma mais 4%, habilidade de cutela de bronze Ok Glibfoot, seu penúltimo level A gente vai colocar O que? Esse aqui não adianta nada pra mim Esse aqui de buffar o tanque Isso aumenta a força dele, né? Pode ser, vai Tá, tira esses dos dragões aqui Porque eu não quero ficar perdendo relação com o império Aqui a gente vai colocar a guarnição, né? Coloca um desse aqui Estrada a gente já tem Esse aqui pode deixar Sucesso Pode pegar mais um cozinheiro aqui Um desse aqui de suporte E umas galinhas muito loucas Pra pegar os géridos dos elfos negros aqui, né? Porque eles tem um monte sempre Finalmente, depois de 47 anos Quem vai entregar no exército aqui do furo do bolseiro? Exatamente, Bilbo Quer dizer, Ifrit O Bilbo, nem sei onde tá o Bilbo O Bilbo já entregou já Beleza Vamos lá, vamos ajudar ali na briga Contra Os elfos negros Pois é, velho A mãe já é quinta Eu vou tentar trabalhar hoje Eu tô quase no final de semana, velho Então O bagulho tá louco, velho Você está perdido Isso vai ser uma razão É guerra Eita, isso aqui eu vou ter que lutar Vamos lá, mais um monte de... Fimir pra matar E a troca do ouro pro Império Ahn, ok, qual o lugar que tem menos torres pra invadir Aqui é o que eu dou menos voltas, né? Porque aqui já tem essa linha reta pra... Pro centro, agora Eu poderia atacar aqui Embora aqui vocês... Ah, eles não conseguiam ativar muitas torres Só monstros, né? Tá seguro, não sei Só let's Sabe, trupe prontas 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 Para o Heldonhammer Esse arqueiro tem que estar no grupo 2 Ok, vocês vêm pra cá Eles colocaram uns buglers ali Só pra mim atrapalhar, né? Mas aqui não tem torre E vocês não tem tanto buglers assim Não gasta munição com essa galera aqui Parou Hold your fire Quem dera ser 47 Tomar os 43 Fazer tudo certo 43 ainda tá na média Do que eu esperava No lingering Negressão裁 Precrito para guerra? Não tem too . Fimir shells aqui, loucos Nossa, tá um bolinho de fio Olha isso aqui, velho Nossa Exterminarei todos Sem piedade Vamos subir daqui Os patrulheiros pra gente colocar ali Pra dar flechada nos caras, né Só bora Fica com isso Levanta o fogo aqui rapidinho Vamos dar um sopro aqui nesse bolinho de fio Só pra ele ficar confortável e quentinho, né Vai que tá frio lá Afinal, eu gosto de andar na névoa, né É bom a gente dar uma aquecida Oh não, o super está trolando Agora sim Tá bonito Volto aqui a atacar os buglers Ah, show-nos a fio Sigmar calls Ataque Sigmar calls Nós estamos prontos Ok, vocês podem vir aqui, patrulheiros Pra vocês pegarem aí a Posso na muralha, né Claro Vai continuar saindo mais Fica aí dentro Fica aí dentro, quem tá atacando sou eu E o general desceu O general desceu, então ferrou O general desceu, então ferrou E o general desceu Corro o target Arqueiros Assumou suas posições Precisa de muita flecha caindo aqui, velho Precisa de muita flecha caindo aqui, velho Faleixas da caminha, aguentar por favor. Nós somos de Sigmar! Nós estamos prontos para o Emperor! Falei! Nossa! Só na boca! Falei! 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 Minhas armas são suas! Tipo, se eu senti fosse aqui e puder defender esse gargalo aqui Colocando a arqueira aqui em cima, ia ser show Não consigo tirar, mas é gargalo machucado Acho que ele veio com defeitos As melhores batalhas são feitas em gargalos As melhores batalhas são feitas em gargalos Não tem nem como Principalmente porque eu gosto de batalha defensiva Gargalo é uma das melhores coisas em batalha defensiva Vamos lá! 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 Sim, senhor! Por Ulrich Sprat! Vamos lá! Vamos lá! Ele tem 9 fimbichos ali ao todo Agora foi né 1, 1 e 2 Bora, 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 bora Falta 1 60 dividido, 30 Foi, moeu Brabíssimo Arqueiros pra cá agora Ogros, supply wagon Vou acelerar até o próximo minhas posições aqui né Cidade grande demora pra ele chegar Vamos pressionar até chegar no meio ali Se a gente chegar no meio E conseguir fechar aqui essas entradas dos monstros É nosso Vamos lá Fala! 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 É... mesmo acelerado o povo demora velho... Mas baixinho tá cansado tadinhos... Apareceu? Fala! 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 Quase em posição os arqueiros. Só mais um pouquinho. Aguenta aí. Foi isso que ela disse. Alguns arqueios estão nascendo blala aí nos caras Blala, eu falei Sim, eu começo a misturar as palavras mais ainda Quando eu estou com sono, como eu descobri Mais dois grupos de arqueios chegando aí Mas Fingores aí é bem chato Se a gente puder eliminar ele só na flecha eu agradeceria Só na guarda aqui, velho, eles caem Eu acho que eu quero ver eles virando os petinhos enquanto a vida deles derrete Provavelmente eles já vão correr, mas... Nossa, petinho mesmo, olha isso A chuva de flechas, velho Petfinder dando bônus de munição ali Não tem nem o que eles fazerem da vida Espetinho de churrasco Vamos pegar esse Fianafim ali agora Nosso Fingores quase morto, mesmo sendo anti-grande não vai ser um problema, né? 300 de vida e... 70, 40, só mais um, 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 um... Bovo de essência física de padrãozinho aí, para ajudar os caras Ficou bem difícil de correr da prela não E eles estão começando a pensar em ir para o meio ali Dada a situação que se encontra Vamos para o meio né Cara, não é nem pegadinha que eu vou falar agora, mas eu dei uma leve pescada e meu corpo por reflexo estava continuando a jogar Como que pode velho? Ai mano, é cheio de bola Não é nem pegadinha, juro para vocês Vou pegar uma água gelada ali velho, taca na minha cara Só acabar a batalha eu pego lá Ué, quem está atacando a gente? Se os caras correu Como é que você está em combate, está louco? Oxi, eles estão vindo Essas coisas feias não terão predas Só tem um, só tem um, vambora Segue o jogo, segue o jogo Vem para cá, vem para cá Vem para cá, vem para cá Cogurus, matem ele imediatamente Ou isso, ou vamos lá para o meio Vocês não me ajudam de nenhum jeito ficando aí É, teríamos que brigar com todo mundo aqui É, tem uma galerinha pesada, mas vambora Esses arsas aqui precisam de mais anti-grande velho Brigar com um monte de firmeira assim sem anti-grande é complicado Talvez ter que colocar algumas fatarias por galinha, sei lá, algo do tipo Aquele lançamento deles é bem ruim, e aquele mestre cozinheiro eu não gostei muito também Bom, por enquanto a live não cai hoje, né gente? Uma hora e vinte e cinco, tudo ok Só checando Tem que ficar atento aqui Tem que ficar atento aqui Daqui deve da para a gente mandar umas flashes já neles Misty more Próprio Misty more Fogo nesse Mishimor aqui Se vocês aglomerarem ali daquele lado seria maravilhoso, né? Aqui a gente tem dois Finguard e dois Trolls do Yule Tem que cercar essa galera aqui A gente tem que atacar todo mundo junto mesmo, espalhar é muito perigoso O banho é fácil de acertar com a da altura A gente está passando por cima perfeitamente Usei o martelo de amassar carne nele Vem com os homens! Vem com o nosso direito de viver! Vem com o inimigo! Vem com o inimigo! Vem com o inimigo! Pegue a terra! Vem com o inimigo! Para a batalha! Pegue a terra! O que você quer? Pegue a terra! 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 Nem corriga! Semma, presença! Então eu dou resistência aqui para os caras Rapidinho Só pegar as fatalhas do lado aqui também E... Pronto Minha garota Maraz, agora está movendo! Demorou! Não foi fácil, demorou! Formação, marcha! Sim, senhor! Faltando a rage, senhor! Minha garota Maraz! Minha garota Maraz! Entendido! Salve... Faltado... A CIDADE NO BRASIL